A academia paga ainda, tem tudo lá pago. A academia paga ainda, tem tudo lá, tem tudo lá, tem tudo lá, tem tudo lá. Música O rapaz não tinha medo de jogar com o presidície, era ele e andava só eles dois juntos, não tinha medo Era ele o... Era o... Amigo aí mandou a conta e ele não tem nada, ele falava assim, moleque, caralho O jogo ganharam, quando ele jogar o outro, o senhor Roberto ligar lá, o pessoal lá nos traficar, duas vezes E aí, ai dois Ele era ali e fez ele, né? Se você não deram, tá? Vem cá na ropa Vem cá na ropa Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! O cara na bola. Aí um dia eu comia a bola, mano. Agora eles terminam. Não foi jogar ruim não. Nossa, eu passei quatro anos. Sem jogar a bola. Só na cara. Eles eram da Tima Amas. Música Obrigado. 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 Não tem três não, deve ter quatro. É uma escolha muito fruta, está atrás da época. Você que tinha para contar o seu lance? Olha o seu pai, tem uma olhada, não tem uma olhada. Olha o seu pai, tem uma olhada. Olha o seu pai, tem uma olhada. Olha o seu pai, tem uma olhada. Olha o seu pai! Boa, Boa! 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 Boa noite. 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 Boa noite.